Dana, danadinha, danadana, danadinha Quando tá dançando mostra a cor da calcinha Dana, danadinha, danadana, danadinha Levanta essa sainha, se liga aí gatinha vai Se liga aí, deixa ela passar Olha quem chegou, dodinha pra dançar Vestido bem curtinho só pra provocar Todo mundo olhando vendo ela rebolar Se ela é comportada pode ser azul, bebê ou verde limão Mas se ela é danada pode ser vermelha ou nem usa não Dana, danadinha, danadana, danadinha Quando tá dançando mostra a cor da calcinha Dana, danadinha, danadana, danadinha Levanta essa sainha, se liga aí gatinha Dana, danadinha, danadana, danadinha Quando tá dançando mostra a cor da calcinha Dana, danadinha, danadana, danadinha Levanta essa sainha, se liga aí gatinha vai Aqui é louca azul pro rapá Se liga aí Se liga aí, deixa ela passar Olha quem chegou, dodinha pra dançar Vestido bem curtinho só pra provocar Todo mundo olhando vendo ela rebolar Se ela é comportada pode ser azul, bebê ou verde limão Mas se ela é danada pode ser vermelha ou nem usa não Dana, danadinha, danadana, danadinha Quando tá dançando mostra a cor da calcinha Dana, danadinha, danadana, danadinha Levanta essa sainha, se liga aí gatinha Dana, danadinha, danadana, danadinha Quando tá dançando mostra a cor da calcinha Dana, danadinha, danadana, danadinha Levanta essa sainha, se liga aí Reparação Quanto mais ela dança mais a sainha vai levantar Quanto mais ela mexe mais curioso eu vou ficar Dana, danadinha, danadana, danadinha Quando tá dançando mostra a cor da calcinha Dana, danadinha, danadana, danadinha Levanta essa sainha, se liga aí Dana, danadinha, danadana, danadinha Quando tá dançando mostra a cor da calcinha Dana, danadinha, danadana, danadinha Levanta essa sainha, se liga aí gatinha Levanta essa sainha, se liga aí gatinha Tchau, tchau.